Outro dia dá certo. É, mas eu gosto da vida do gado. A vida de gado é boa, por isso que eu gosto dela. Menina vai no cercado, puxa o cavalo e bote a cela. Tu vai dizer aquela loura, que eu quero falar com ela. Tem cinco coisas no mundo que animam um vaqueiro. Uma roça bem queimada e um trovão no meio de janeiro. Um cavalo bom de gado, mulher bonita, dinheiro. Olha, velho, pega de boi. Pega de boi no mar. Pega de boi no mar. Pega de boi no mar. Pedύ take da boi no mar. E o que quer dizer com, Three Rens. Pega da boi no mar. Olha Carte de boi no mar. Bom dia, bom dia, meu nome é Emerson, a senhora sabe me dizer o sítio Mendes, eu tô no caminho certo? Tá. Pronto. O sítio Mendes, é porque tem uma pega de boi? Ah, pois é, você tá no caminho. Aí eu vou só ir direto como se fosse... Só ir direto, porque quando você chegar na cabeça da ladeira, dando cruz assim, você vê o cobalastro assim embaixo. Aí já dá para ver em direto, né? Não, depois você vai descer. Ah, então pronto. Desça, desça aqui, aí quando você chegar na última casa que é lá embaixo, que é do vale... Passa ali do... Passa ali daquela mina que tem, que o povo tira as pedras? Menino, o que que tu vai ficar na mina, menino? É aqui em cima, bem aqui. É antes, né? É antes, meu filho. Ah, você pode descer. Pode descer, desça aí, desça aí. Aí quando você chegar lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo mesmo, que não tem casa, só mata e cerca... Aí você olha mesmo assim, aí você vê o cobalastro aí embaixo. Pois, pronto. Você vai certo, não pode ir, não tem errado. Pois, muito obrigado, viu? Porque é isso, Deus abençoe, que tudo dê certo. Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria. Pois é. Tenho cuidado, que hoje, meu filho, nós para o desmantelho, para o desastre, é só para acertar. É verdade, é verdade. Aí a gente pisando direitinho, meu filho, você está feliz. Tem que andar devagarzinho, com cuidado. É, devagar. Mas aí tudo é querido ir lá. Pois, muito bem, muito obrigado, viu? Amém, Dona Maria. Fica com Deus. Amém, Dona Maria. Fica com Deus. Amém, Dona Maria. Fica com Deus. Amém. Soltado com Eurugu. Têm de surf dentro. Bons referência da Beispiel. Com met hemp, Amém. Não, não! Uma claridade. Não sei. Chegamos aqui que é aqui pessoal Aqui é sítio Mendes Pega de roi Bom dia Faz tempo que começou? Pai Pernou já? Conversa Não Já te levou e acorreu já Conversa mate Vamos ver né? É Não acredito não Vou botar a moto ali mais para perto Bom dia Bom dia Já terminou? Não O cara disse que já terminou ali Ah Ah Estão voltando o gado né? Viu Josias? Josias não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E aí mano Como é que está? Como é que está? Tranquilo pai Só de boa? Só de boa Olha Josias ali Ei Josias Só passa pela na cerca né? É passa aí mano Aqui ó Aí o Dá uma escalada aqui Chegou no último ano no via Soltaram É o último ano no via Vamos retornar de novo Vai começar de novo? Vai Ah Soltaram Ah E aí E aí Tá bom Senhor Bom? E aí macho Acabei de correr Acabou de correr Pegou? Quanto tempo? De novo Foi bom Mas então ainda vai correr? Vai juntar o gado de novo Pronto Aí dá certo Aqui pessoal Josias que me avisou aqui da pega Me convidou Se conhecemos na Pega do ano passado lá na Na Barra Vamos gravar a carreira do Josias Já já Carralo bonito É carralo né? É Oi Ó Ó Raqueirão aqui E aí que bom Beleza? Tá bom demais né? Amém E aí? Beleza? 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 Esperar que eu estou me segurando aqui na outra Na hora Tá atirando Correu rentinho nas pernas né? É bom Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia E aí moça Bom? Raqueiro duro aqui menino Pra pagar as contas Duro de se enraigar Duro de se enraigar É? Aquele duro pra pagar as contas né? aqui é o, é o, como é que chama aí? aqui é a mesa do julgador, não, eu digo aqui, as marras, as marras, né, com a numeração, e aí, já correu, tá correndo? não, daqui a pouco não vamos correr, né, tá fora juntar boiada aí, fora juntar boiada, né, o cabo me assustou, chega ali, o cabo já tinha terminado, aí eu vi isso, mano, agora que nós comecemos aqui, a gente até amanhã, vamos, eita pau, é, é, tem um boi aí só para, para salgar, para deixar, acaba com ele mais tarde, né, muito bem, mas eu não lembro que eu esqueço, é o Silvão Vaqueiro, é, capador de boi, capador de boi, de rosto, de gente, de porco, de gente é putaria, mano, também, é, não, tanto quem segura é o carro, não faz questão não, né, capé de Deus, os cabos todos riscados aí, baixando a camisa aí, para não mostrar o físico, ai, abobrar, ai, ixi Maria, cadê aí, macho aí, a mão aí, tá sem luva? tô, não, ninguém corre com luva, não, foi só, foi só aí na mão, foi só o cagote, foi o coisado que rasgou até as pernas, olha, o cagote toda zunhada, aí a profissão é entrando, nem derrocava, bota luva, macho, olha, apresentei o nosso amigo aí, aqui é o Raquel Johnny, da, da, da fazenda Igar, duro se quebrando, duro se quebrando, ele disse que era se envergando, não, se quebrando, porque já não presta mais, né, porque já tá, quando esses pau fica pulbo, né, que se quebra, é, não, não tem pra se envergar não, o nosso vereador aí, que tava botando naquele dia na internet, não, eu sou vereador, mas os caras não querem trabalhar não, porque é o que eu tô dando aí, pra trabalhar um carrinho de mão com a chibanca, boa, boa, né, cabo bem reforçado, e se quiserem trabalhar, se não quiserem eles vão pra baixa da égua, sem licença, que eu faço aqui, que não se passe meu carralo, tá liso, não, ei, o salário é o que o cabo ganha, né, do cabo tem, se der mil contas, eu dou, não, dou 200 para eles, o resto é meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para isso, a próxima, e aí nego duro? olha meu filho, tá bom? valeu Zé, tá por aí? Zé, seu amigo? e aí beleza? bora né? você é bora? é é casou agora? casou? ixi e aí moçada, como é? Delegação Barra de Yaxan, Dalisson e o Ciedo, tchau pai, correram já? vamos correr? chegando agora, muito bem, mijadinha boa acaba arrumando uma tomada aí? fala com quem? Dom do bar, né? e aí nego duro? bom? e aí vovô? arruma uma tomada, tem como arrumar uma tomada para mim ligar uma bateria aqui? uma tomada olha coquinha gelada, ainda não dojeiguinho aí, mas já ainda não terminou não, mas isso que tinha terminado me assustou, mano tá bom, tá bom, tá bom, amor? calou, meu irmão ai gostei do cabelo aí, mano, estilo Elvis Presley já cresceu aí, aí, vira aí o lado, aí o topeczão, ai sim já cresceu vai obrigado viu você quer ligar a extensão? não não, só uma tomadinha que eu possa ter acesso assim, de botar e tirar assim, tirar como como é teu nome mesmo? não a bateria, mas, carregar o drone aqui para nós fazer um tchau, ué bom? dê um missinho, apareceu não? bom dia vinhava o missinho, não chegou por aqui não, não mais bem? não sei se ele vem licença aqui, só ligar uma bateria aqui oh, rapaz, só o filé é o filé, como é teu nome mesmo? desculpa que eu não entendi Naldo? é é, é, meu irmão beleza, eu sei que tem o canal, né? ah, é, pro outro oh, cara, show vou dar uma pausa aqui olha os homens aqui apresente aí os homens aí, Josias é coiceiro, Josias? é que eu vou dar um coiceiro ah, é, né? é bom e aí? e aí? e aí, cara? sim, conta aí, o Dima, né? é, o Dima, teve um acidente assim e estava no hospital, né? mas, se Deus quiser, já está de volta tirou o ombro do lugar tirou o ombro do lugar e aí, caba bom? beleza? mas, irmão, você está passando lá uma récord e aí, Matheusinho, vem aqui, meu filho, para apresentar a nós queima-cau 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 a equipe queima-cau aqui cadê os queima-cau? começa aí a equipe queima-cau vamos mandar fazer um uniforme para nós todos e a equipe queima-cau isso aqui é meu parceiro rei, ó o que é a história aí? macarrão aqui a fazenda queima-cau e aí, beleza, pai? tá bom conta a tua história não, não tem história para contar só olha, mãe correu mais um carro e ele vai queimar o carro, foi? só tem até um ponto aqui para nós se comunicar cadê o ponto? aí, um ponto aí comunicação aí, o rádio rádio transmissão eu corri uma vez mais e ele queimou o carro agora nós estamos meio comunicados e acabou a rotinha por aqui ô, bigodão ô beleza é eu falo aqui falo aqui na sua oficina dia ó e aí e aí é é é é é é é é correu hoje não? fui não ai deu vou não opa bom dia eu não vim não deixei correr no outro dia tava bem preparado né aí é que tal né fazer o que né outro dia dá certo é mas eu gosto da vida do gado é a vida do gado é boa por isto que eu gosto dela menina vai no cercado puxa o cavalo e bota a cela tu vai dizer aquela loura que eu quero falar com ela ô ô ô a menina que do Mendes são bonitas são famosas de dia parece cravo de noite parece rosa vivendo Deus é quem cria morrer na terra é quem goza ô 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 가지고 da claimediça crear Tu quer dar embolejeiro de contra as estrelas com casco Oh, boi, oh, e Oh, boi, oh, e Menina, me dá um beijo Que ocitou meu coração Minha vaca boa de leite Meu cavalo vazão Embora que eu compre outro Papo chegado em morão Oh, boi, e Oh, a boiada quando é grande Pisar no chão estremece As águas de uma balança E a chuva do céu desce Por causa dessas meninas Meu coração adoece Gavei No açude de heróis Plantei um pé de mastruz De dia corri a água De noite corri a luz Num lugar que não tem côno Foi de escôno de Jesus Sou da casca da jurema Do miolo do jucá Do carreirimboi pé duro Do mameleiro murchá Do cantado em menina nova Do pai dela se zangar Hoje O açude de heróis Foi feito Por João da cruz De dia fornece água De noite fornece luz Num lugar que não tem côno Foi de escôno de Jesus Tem cinco coisas no mundo Que animam um vaqueiro Uma roça bem queimada E um trovão no meio de janeiro Um carralo bom de gado Mulher bonita Dinheiro Ei, gado Ei Mulher pra ser bonita Merece ter a cor morena O nariz melhor filhado E a boca pouco pequena Uma desca a morte mata Então chico novo Chora de pena Gado Oh, neguzinho Deixa eu cantar aqui, ó Leite da vaca preta Do meu baio Faz capuxo Namorava uma menina Puxando o couro do bucho Quando o namoro se acabar Não tem mais do que puxar Eee Vida de gado Eee Aí sim Os cabos sabem Tudinho E as meninas não cantam não? Vai lá, vai aí Aí, bota Cavalo se apresta grande Que pegue todo gado Homem se apresta duro Que tope toda parada Olha se apresta bonita Embora seja falada Oh, gado Eee Os homens estão inspirados Para as mulheres melhor do que para os velhos O que é de para as mulheres melhor? Agora saiu das mulheres Agora é dos velhos Sinto muita saudade Destes fortes vaqueiros No tempo dos boi bravos Sempre eram os mais ligeiros Hoje só resta saudade No coração deste vaqueiro Cadê? Pode emendar se quiser Se quiser, viu? Fale a sua esposa Tá quieto Bota o gibão Bota o gibão Bota o gibão Com o resto a macho Tem quatro coisas nesse mundo Que segura um homem em pé Carna de vaca gorda Toicinho de um boi Uma cachaçinha branca E um carinho de mulher Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens dos amigos? Cadê os capitis? Cadê a minha chica? Cadê a minha chica? Cadê a minha chica? Cadê os repentis? Está desmortelado assim? Não, 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 não. Corre nele? É. O que é? 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 Onde é? Bom Jesus é o sítio novo? Bom Jesus, rapaz. Sítio novo. Até ir lá os amigos, os parceiros, o pessoal que mora perto, pode ir. Pode chegar para perto, que o homem aqui sabe o que faz. Pronto. E tu está com a moto lá? Estou. É por isso, tu está querendo um desconto do rapaz, não? É. Também, né? Se for é bom, né? Desconto pronto. Show. Olha os tomadeiros. aqui, mano. Como é que é o valor para o Naldo aí? Vai. Bora, mano. Bora, mano. Bora, olha aí. Bora, olha aí. Bora, mano. Olha o outro. Aqui é o Moe. Ah, eu sei ficar à vontade aí. Aqui é o Boi, ah. Vai lá, gente. Bora, bora, bora. Eu estou filmando para Lima, Chata Lima. Não, homem. Não, homem. Pediu uma dose aqui, não pamarrou a amiga aqui com o Lito aí, né? Pode, né? Filma esse daqui. E aí, eu já filmei. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Papagaio põe no oco, né? 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 Como assim? Papagaio põe no oco, periquito no cupinho. O rico faz a desgraça e o pobre que leva ao fim. Se você tinha dinheiro, paga uma cachaça para mim. Não diga, vamos escutar, não é para aprender, não. Ei, graças a boneca aqui, ó. Ixi, é boneca não, olha põe. Olha para cá. E aí, o vaqueirão, o vaqueiro arrochado. Olha isso, mano. Desliguei já, mas pode olhar. Ele vai olhar. Gosta não, é? É viado. É um vaqueirão arrochado. É um vaqueiro arrochado. Fala aí, fala aí para ele. Besteira, mano. Tá correndo ele? O melhor vaqueiro do médio aí, ó. É o vaqueirão do médio aqui. Futuro vaqueiro do médio. Aqui só tem ele. O resto tudo é homem. E aí, se defenda, mano. Vai se defender, não? Olha, agora aquele ali, olha o vaqueiro. Ali, o vaqueiro no estilo arrochado ali. Passe para ele, ei. Foi graças a boneca ali, ó. Passe para ele, ó. Passe para ele aqui, ó. Passe para ele. Vem logo, graças pra cá. Quem é? É do Lúdulo. É? É do Lúdulo. E aí, Negúdulo? Foi do caldo, o que foi desarrumando. E aí, mano? E aí, Josias? Aqui, ó. Representando a fazenda Canabrava. Canabrava, muito bem. Josias aí, ó. Equipe bagaceira, Josias. Não sei cantar nada. Fale alto, Marcos, bora. A gente aqui sabe. Sabe? Ah, é roda. Não sei não. Cante aí. Senão o Renãozão aqui quer. Que é craque. Bora, Claudio Ivan. Cadê? Hum? Alôzão aí pra ele, pra gente ver esse vídeo. Ei, ei. O Caiozão não reina. A minha não deixa ele ir, não. Vixe, Maria. Vem essa caracinha. Esconde. Vamos lá. Já busca ele. Tá bebendo. O nego duro agora. Como é que é teu nome, macho? Israel. Israel? É. Para onde, Israel? Mora lá fazendo salagato. Fazendo salagato? Lá na Pela Branca? É. Pronto. Boa sorte aí, viu, garoto? Eu, parceiro aí. Bruno. Bruno. Pela Branca, tá bem? É. Ih, tu raiz? Tu raiz sem? É. Mas, macho. Pega um aí de um cava aí, macho. Tu arreola tá todo cortado. É aberto? É muito fechado? A ver, a ver. A ver? É. Deixa pisar, deixa pisar, por favor. Deixa pisar, por favor. Segundo, por favor, segundo, segundo. Eita Ouvir é boa Ouvir é boa, viu Rael Ocupar o pescoço do Carlinho É, gente, pode dar o sentido de quem? Divulga também, pode divulgar, não tem régua não Ouvir é boa Obrigado.